Nós vamos fazer uma batata doce na Air Fryer e olha, Caim vai temperar para mim essa batata doce. Oi, senhorzinha! Bora lá? Então, coloca para a mamãe um pouco de azeite aí. Azeite. Listo. Pode pôr um pouco mais, filha. Agora, mamãe, eu vou te dar uma colher de água para você ir misturando, tá bom? Pode ir misturando. Hum, vai ficar muito gostosa, né? Ah, vai fazer na colher. Vai pôr mais um pouquinho. O cheiro é bom. O cheiro é bom? Vai ficar bom, hein? Vai, né? Você que está fazendo, né? E o cheiro está bom. Você põe um pouquinho de sal? Só um pouquinho para não ficar salgado, né? O que é salgado? Salgado? Fica muito sal. Agora eu vou colocar orégano. Hum, bora lá. Vai ficar muito gostosa a batata, hein? Porque o cheiro está bom, hein? Ui, está bom. Está ótimo. Olha, gente. Está bonita essa batata doce, hein? Agora mistura. De novo? De novo. Hum, legal, né? Hum, legal, né? Hum, legal, né? Você gosta de ser batata doce? Amo batata doce. E com a batata doce fica como? Hulk! Gente, para batata é só pegar uma batata doce e você higieniza ela. Nós gostamos de descascar para fazer essa receita, tá? Algumas eu gosto de com casca, mas essa nós gostamos sem. Você corta com a faca não tão fina nem tão grossa, tá bom? Então, ó, mais ou menos assim. Está na fryer. Tá? Então, aqui a Sofia já tem firou ela. E agora nós vamos levar na air fryer. Amiga, eu vou colocar na air fryer. Eu vou pôr, amigos. Isso, agora a mamãe vai ligar aqui. Eu ponho, assim que eu já sei. Então, tá. Agora vamos ligar. Eu vou ligar. Vai girando. Pronto? Pode girar um pouquinho mais. Solta aí. Aqui eu vou deixar 160. Aqui eu deixamos em 25 minutos. Aí eu vou vendo. E de vez em quando a gente abre e dá uma misturadinha, tá bom? Amiga, já está muito bom. Eu vou experimentar para mostrar que está bom. E aí, é bom? Se dá uma medida. Agora é a minha irmãzinha que vai experimentar, gente. Caralho, isso aqui. Está quente, cuidado. Está quente. Mãe, é que é mais uma vez. Pega isso aqui. E aí? Muito. Muito bom. Está boa? Uhum. Então, vamos falar agora tchau para o pessoal? Tchau. Bye, bye. Beijos. Bye, bye. Tchau, bye. Vocês vão vir trazer mais receitinha para eles? Sim. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.